Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje eu tô com a Renata Diodato, que é terapeuta da nossa equipe e sócia também da equipe Maíra Gaiato. E nós viemos falar sobre higiene do sono. Como ajudar as crianças a dormirem melhor e a dormir sozinhas nos seus próprios quartos, nas suas próprias camas. Então, né, às vezes a casa tem aquela rotina que é um pouquinho bagunçada, né? Então, tá lá 10 horas da noite, mas a televisão tá ligada no último, a luz tá acesa, o pai tá lá digitando no computador... Geralmente, a gente chega cada vez mais, a gente chega mais tarde em casa. Então, muitas vezes, o horário que os pais chegam em casa é o horário que a criança devia estar na cama e eles querem aproveitar um pouquinho mais da criança. E é no momento que a casa mais acende, mais pega fogo, mais fica agitada. E aí a gente precisa colocar essa criança pra dormir. A gente precisa baixar esse nível de excitação que a criança tá. E como que a gente faz isso? Existem algumas dicas e algumas técnicas pra baixar o nível de excitação dessa criança e favorecer um sono tranquilo. O que a gente pode fazer, Rê? Primeira coisa, a gente precisa estabelecer uma rotina, né? A criança, ela precisa entender quando está chegando o horário de ir pra cama, né? Então, a gente pode desligar a televisão, diminuir o uso do eletrônico, né? Na verdade, tirar o uso do eletrônico, né? De tablets, celulares, desligar a televisão, começar a baixar, né? A claridade da casa, que isso é muito importante, né, Maíra? Exato. Pensa que antigamente, quando esses recursos eletrônicos, essas luzes não existiam, pensa na natureza. Como é o organismo? Como que o organismo foi preparado pela natureza? Não tinha muito acesso à eletricidade, então, na hora que começa a anoitecer, o cérebro é programado pra começar a liberar melatonina, que é o hormônio do sono, é programado pra entrar em descanso, em relaxamento. E de manhã, quando as pequenas raios de luz de sol começam a aparecer, o cérebro é programado pra despertar. Então, se a gente deixa a luz acesa, a televisão ligada, o cérebro entende que é luz, e ele entende que é pra despertar. Então, meia hora antes da criança deitar, todos os eletrônicos precisam estar desligados, precisam ser desligados. E aí, a gente pode dar um banho na criança. Um banho quentinho, pra ela começar a relaxar. Fazer o ritual, né, da hora de dormir, né, que é fazer um xixi, escovar os dentes, colocar o pijama e ir pra cama. É importante que a criança tenha a sua própria cama, que tenha um lugar como referência, o seu próprio canto. E todos os dias, nós precisamos estabelecer uma rotina. As crianças com autismo gostam de rotina, elas ficam mais reguladas se todas as coisas saem dentro de um planejamento. Pode ser difícil pra elas, se elas têm que interromper uma atividade, interromper um programa que elas estão assistindo, ou interromper uma brincadeira, porque é hora de dormir. Mas se ela tiver um horário, se ela tiver um esquema organizado, se nós tivermos um apoio visual de rotina, pra ela saber que primeiro nós vamos fazer isso, tal hora nós vamos fazer, então, começar os rituais do sono, isso vai ajudar muito ela a se organizar. Então, estabeleça uma rotina, todos os dias faça a mesma coisa, ou tente minimamente deixar organizado. Organizar e ir baixando esse nível de excitação de todos, pra que essa criança entenda o horário. Depois que tudo isso já tiver sido feito, você pode ler um livro pra criança e ficar com ela no quarto, ou lendo historinhas. Ou cantando uma música. Sem muito nível de empolgação, né? Uma coisa mais relaxa, assim. Ou fazendo massagem, passando creme. E fica com a criança até ela dormir. É importante que você dê essa segurança pra ela, que você passe esse apoio até a hora que ela dormir. E se ela acordar à noite e tentar ir pra sua cama, você traz de volta, fica ali com ela, sem deitar junto, você pode ficar só com a mãozinha em cima dela, até ela se acalmar e embalar no sono de novo. À noite, se a criança acordar, é importante não falar muito com a criança, até mesmo porque senão ela vai despertar mais ainda. Mas só redirecioná-la pra cama, colocar ela deitada e deixar até que ela dormeça novamente. É importante que ela tenha os limites, que ela entenda também o lugar de cada um. Quem dorme na cama com a mamãe é o papai. Quem dorme com o papai é a mamãe e não ela. É importante que ela tenha o próprio canto. E se de noite, no meio da madrugada, ela acorda, vai pra cama de vocês e pode ficar lá, fica com um gostosinho de ficar com os pais, o cérebro dela entende que é bom despertar. Porque assim ela vai ter esse ganho, ela vai poder ficar com os pais e vai tender a despertar todas as noites. E isso é muito prejudicial. Então, tente não dar ganhos pra criança se ela despertar à noite. Tenta redirecionar pra cama dela, levar de volta e ficar lá com ela, mesmo que você esteja muito cansado. Isso vai funcionar depois de alguns dias. Espero que tenha ajudado. Compartilha pra poder ajudar outras famílias com os seus pequenos em casa. Um beijo! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo!